Vamos ver o que vai aprontar aí a Elize. Ela saca e a bola pega na vitória! Que recuperação fantástica! Jogo empatado 20x20, você vê de novo. Eu não estava 19x16 quando a gente falava um pouquinho sobre a questão do saque. É um time que saca bem, é um time que sempre cria problemas para o adversário. E virado através desse fundamento aí que é a característica da dupla. De novo a Elize! Agora para fora, para fora! Inacreditável, hein? Mas colocou a dupla de branco de volta no set 21x20. Toda a concentração da Andressa saca na Elize. A Elize faz a finta, ela ataca! Elize, Elize, hein? Fez um pacto com a rede! 21x21, troca de lado, reta final absolutamente emocionante dessa primeira parcial. Sacou a Tamela, sacou na vitória. Andressa, vitória, defesa da Tamela. Olha o contra-ataque, Tamela na diagonal! Que contra-ataque sensacional. E no momento do jogo, hein, Bruno? Aproveitando as chances que não foram muitas. Olha que virada no set. No momento todo agora da dupla de branco. Saque da Tamela, para cima da vitória. O set point mudou de lado. Vitória, olha o bloqueio da Elize. Está dizendo que não pegou, não. E se não pegou, é vitória da dupla de azul. É um lance para a gente ver de novo. Se não pegou, é vitória da dupla de branco, hein? 23x21 para a Elize e Tamela. Vamos ver aí na microcâmera. Ah, pegou, pegou. Pegou. Prejudicada a dupla de azul nesse ponto final, hein? Claramente a bola pega no braço esquerdo da Elize. Estou contigo, Bruno. Nenhuma dúvida de que a bola tocou na Elize. Mais uma vez, para a gente deixar registrada. Toca na fita, na mão esquerda ali. Você nem sabe, tá? Da Elize. Agradecer mais uma vez pela participação. Vitória da dupla de branco, 23x21. Acabamos de falar do desafio, hein, Fabi? Exatamente. Saque da Andressa. Recepção da Elize. Tamela levanta. Elize! Na paralela. Bola para fora, hein? Dentro bola, marca. É, mas a bola... Eu fiquei com pressão de bola dentro também. Rapaz, o pessoal de azul ali já foi saindo da quadra. Faz isso comigo, não. Vamos ver aí. Que bola difícil, hein, Fabi? Agora já não tenho essa convicção toda, não. Olha, Bruno. Voltemos àquele assunto do desafio. Do desafio. Confirmado o ponto para a dupla de branco. Tem jogo no segundo set. Olha aí. Tem jogo no segundo set. Erro de recepção da vitória. Saque da Tamela. Vitória na recepção. Andressa se desloca para levantar. E a vitória fecha o set. 21 a 18 para a dupla de azul. Vamos para a definição do bronze no terceiro set, Fabi. Era esperado, né? Era esperado um confronto equilibrado. Um confronto, inclusive, possibilidade de ir para o set decisivo, como está indo. Sacou a vitória. E sacou bem demais. Gerou dúvida do lado de lá. Tamela! Para chegar ao match point e vibrar demais. Vai um abraço todo especial na Elisa também. Ela faz o lance, mexendo essa bola na pinta. Depois, uma recepção ruim. Sensação. Sete desempates perfeitos. Tem a bola da medalha de bronze e a dupla Elise e Tamela. Para quem sabe repetir o resultado da quinta etapa quando elas foram medalhistas de bronze. Sacou a Elise. Recepção da vitória. Andressa levanta de manchete. Vitória! Pronto para a dupla de azul. Saque da Andressa. Sacou na Elise. Tamela levanta. Vem Elise. E o jogo acabou. Vitória de Elise, Maia e Tamela. Dois setes a um. Medalhistas de bronze da sétima etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia. 23 a 21. 18 a 21. 15 a 12 no sete desempate. Parabéns a Elise e Tamela. Subindo no pódio nessa sétima etapa. Parabenizar também a Andressa e a vitória pela campanha. A gente lembra da lesão da vitória ontem na segunda semifinal. Tchau!